Fala moçada que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito E lá vem mais um vídeo chique, marcanizado para vocês moçada Vocês vão desculpando aí que hoje o vento está diferenciado, né? Aqui no Goiás vão ver mohado no mês de agosto e vamos ter aninha no 12, né? Mas a gente vai trazer um vídeo aí para vocês, mais um dia da nossa lida Mais um trabalho aí gratificante que Deus permitiu que nós acordássemos para vir fazer Então só tenho que agradecê-lo em primeira mão E mostrar para vocês aí a palhada, o gado hoje A gente vai tirar 20 novilhas gordas aqui da palhada, né turma? Essa galera que vem acompanhando o nosso trabalho desde o início E viu a gente fazendo boas compras aí de novilha para engordar na palhada E hoje, graças ao Papai do Céu, já vamos começar a mandar essas novilhas para o abate, né? Hoje vamos tirar 20 aqui e vamos filmar elas para vocês verem Como que ficou gorda, como é que o gado está bonito, né turma? Galera de antemão, você chegou no nosso canal agora, não é inscrito? Se inscreva aí, gostou do vídeo, dá essa moral para nós aí Mete o dedão no like e vem com a gente que a gente só tem conteúdo top para vocês, hein turma? Outra coisa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link lá do nosso Instagram Para vocês seguirem nós lá no Instagram também, hein turma? Nós que sempre estamos postando lá no Instagram bastante coisa bacana lá Os vídeos do nosso dia a dia, fotos e também republicando aí o que a galera manda para a gente, né? E se Deus quiser, eu já venho avisando aí já há alguns dias, há alguns dias aí que nós venho avisando E a gente vai sortear alguns brindes lá no Instagram, né turma? Então acompanha nós lá no Instagram também, mete o dedão lá no Instagram, segue nós E vem com a gente, moçada Olha aí, ó Esse aqui é o lado que está as vacas paridas, turma Olha aí Tanto que essa aqui está gorda, ó É vaca, viu? Só que ela virou maninha, tem dois anos que não para o tamanho dela Essas aqui foi a gente que separou, turma Na palhada Palhada de surgo As vacas paridas, né? Mas tem três novilhas aqui que nós vamos mandar para o abate Então vamos ver se nós a parte delas aqui consegue separar aqui para misturar junto com as outras novilhas E aí moçada, ó Que show de imagem aí Aqui é a outra palhada, turma Aqui é onde tem as novilhas Tem uns bezerros também, ó As bezerras, que é o gado mais novo E é daqui que nós vamos tirar as primeiras 20 novilhas gordas aí Projeto palhada Vocês vão acompanhar até o final Vocês vão ver Tanto que está gorda Essas 20 novilhas que nós vamos tirar hoje Ah! Falo para vocês, turma Palhada nutritiva Muito boa Arada de surgo Os animais aí Ganharam um peso bom aí É... Tem pouco tempo que está aqui Não tem nem 20 dias Mas tinha algumas que a gente tinha trago para cá Que já estava Meio caminho andado, né? Essas que vão ser abatidas hoje, né? Você vai ver aí o peso que elas estavam Ou diferenciadas, viu? Depois a gente vai fazer um vídeo completo Com relação sobre a palhada Vamos explicar para vocês aí Como é que funciona Qual que é o poder nutritivo de uma palhada boa E o que a gente deve complementar aí Para os animais estarem engordando, né? Vocês podem ver que os animais já estão tudo Tudo cheio, né? Os animais já estão tudo Com acabamento diferente Já mudou A autoestima do gado O gado tinha chegado fino, né? Seca, diferenciada Que está aqui no Goiás Para vocês viram Uma pastagem aqui Como é que está Rapada Não tem nada, né? E a palhada Ela tem essas vantagens, né? Turma Ela engorda o animal mesmo Turma, o que eu comento sempre com vocês aí Para vocês participarem do nosso vídeo Se vocês têm alguma Orientação para trazer A nós aí Com relação à palhada Pode comentar aí Que o seu comentário Vai ser muito bem-vindo Costumo dizer sempre A essa turma que acompanha o nosso trabalho Que o comentário de vocês É tão quanto importante É... Qual os nossos vídeos aí, né? A gente sempre trabalha em parceria Com essa galera bacana E diferenciada Sempre só elogia o nosso trabalho Então se você tem uma ideia aí Que pode ajudar a gente Manda aí Que não vai estar ajudando só nós não Vai estar ajudando os companheiros Tudo que está aí no canal, viu? E não deixa de comentar também, não Comenta aí, participa Vamos interagir com o canal Olha a Senepol O tanque ficou gordo, ó Olha lá, turma O que é uma genética, né? Usamento industrial Olha aí Olha que engordou Senepol, velho, é gorda, menina Pesado Vai caber as três na D20, não Ei, moçada Que eu tirei lá de dentro do embarcador Sendo ofensiva essa aí Como os ratos aí, ó Giboiona Estava lá dentro do embarcador, ó Aqui é top Deixa Chique Vamos lá, prosseguir o trabalho É, moçada Deixa ela ir Ela ir embora pro mato Essa aí a gente não pode Matar, não Olha as novinhas gordas aí, ó Tanto que ficou boa, moçada Gorda Olha aí Olha o tamanho Tá danada Tanto que o gado ficou sadia Calculando aí a média de Três arroba, turma Apesar do balanção Foi vendida a R$290 Pra pesar no balanção, viu? Sem descontar nada Sem descontar os cinco quilos do bezerro Nada, né? Isso aí Pesou Pagou Que der no balanção Nós estamos calculando três arroba Olha o tanto que ficou pesado o gado Eu falo pra vocês, turma Tem que ter um controle Tem que ter um Projeto bacana Pra ter lucro, né? É E a gente também Disponibilizou alguns proteinados Pesam aqui na palhada também, viu, turma? Foi só a palhada em si, não Apesar de elas não ter comido muito proteinado Porque não dá Sobra nem tempo, né? A palhada é muito boa Mas teve um proteinado aí Com 7% de ureia também Junto, né? Então tá aí a novilhada Pra vocês que acompanham o projeto Desde o início Sempre que a gente fizer um lotezinho Pra disponibilizar pra abate A gente vai filmar pra vocês E vocês comentem O que vocês acham aí, viu, turma? Pode comentar Se tiver crítica Pode mandar também Nós estamos aqui abertos A qualquer tipo de comentário, turma Crítica construtiva É sempre bem-vinda, né? Então tá aí pra vocês Mais um trabalho executado Com sucesso Daqui uma meia hora O caminhão chega Pra pegar elas E levar pra pesagem, né, turma? Olha aí Gorda mesmo Gordou bastante Ficou diferenciado, hein? Encheu ontem Que não tinha carne Encheu tudo Isso aí, turma Nós vamos ficando por aqui Porque o trabalho não para Vamos ali dar uma olhada No gado Na beira dos brejos Pra ver se não tem nada Pra ver se não tem Nenhum bezerro Precisando de remédio Essa é a nossa rotina Esse é o nosso dia a dia Que Deus nos dá Essa oportunidade De vivenciar Cada dia que passa Mais e mais feliz Porque a gente Quando a gente faz O que gosta A gente é feliz Beleza? Tchau, obrigado Fica a todos com Deus E aperta no vermelho pra nós Show Tchau, tchau